O uso contínuo de repelente é um novo hábito da Rose. A dona de casa chegou a comprar oito frascos do produto nas últimas semanas. Eu uso pela manhã, tomo meu banho, né? Já uso, coloco em mim e na minha filha e quando saio, reforço. Em 2024, os casos confirmados de dengue no Rio Grande do Sul já passam de 17 mil. A faixa etária de 20 a 39 anos é a mais atingida. A preocupação com a dengue fez a demanda por repelentes explodir. Alguns fornecedores relatam um aumento de quatro vezes no número de pedidos. Muitos fabricantes não estão preparados para esse cenário e o temor é que falte o produto no momento em que a dengue pode atingir o pico. Esta fábrica intensificou a produção e agora funciona 16 horas por dia. Dez novos funcionários foram contratados. A dificuldade é conseguir a matéria-prima para o repelente. A mais procurada é a Icaridina, um ativo de origem natural e maior eficácia fabricado na Alemanha e na Índia. Por via marítima, são 60 dias para a substância chegar no Brasil. O dono da fábrica acabou optando pela via aérea. Via aérea a gente tem um aumento de custo em torno de 30, 35% a mais, mas não consegue trazer com menos de 30 dias também, porque tem a nacionalização a hora que chega no Brasil. Outros dois ativos para a fabricação de repelentes também são importados. O empresário relata mais uma dificuldade, a falta de embalagens. E diz que a produção pode parar daqui a seis semanas, período em que se espera um crescimento no número de casos de dengue. Nossa produção é até meados de abril para atender o que nós já temos de pedidos futuros. Obrigado. 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 Obrigado.